Só mesmo quem ama sabe a dor de uma despedida No meu coração não cabe o planto da mágoa sentida Não vá embora, não vá embora, não me deixe aqui sozinho Não vá embora, não vá embora, eu não vivo sem teu carinho Não vivo sem teu amor, és tudo em minha vida Não resistirei a dor na hora da sua partida Não vá embora, não vá embora, não me deixe aqui sozinho Não vá embora, não vá embora, eu não vivo sem teu carinho Escute triste lamento Que o coração que te adora Repete todo momento Meu amor não vá embora Não vá embora, não vá embora, não me deixe aqui sozinho Não vá embora, não vá embora, eu não vivo sem teu carinho Não vá embora, não vá embora, não vá embora, eu não vivo sem teu carinho Não vá embora, não vá embora, não vá embora, eu não vivo sem teu carinho